Simpro presente no debate sobre a Convenção 190 da OIT na Câmara Federal. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promoveu nesta quinta-feira, 15, o debate Trabalho Livre de Violência e Assédio. Ratificação da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho. A deputada Juliana Cardoso, que promoveu o debate em conjunto com a deputada Érica Cocay, explica que a Convenção 190 é o primeiro tratado internacional a reconhecer o direito de todas as pessoas a um mundo de trabalho livre de violência e assédio. Com base em violência e assédio de gênero, a conferência representará uma ferramenta para promover a democracia participativa, a inclusão social e a democratização da saúde. Várias representantes de movimentos sindicais estiveram presentes ao debate. Dentre elas, a coordenadora da Secretaria de Assuntos e Políticas para Mulheres Educadoras do Simpro, Mônica Caldeira. Esse debate é de extrema importância para que se tenha justiça no mundo do trabalho para as mulheres. A Convenção 190 da OIT combate o assédio sexual e moral sofrido pelas mulheres no trabalho e vai além de fomentar o debate a respeito de como a violência de gênero e doméstica estruturam um ambiente passível de cometimento de assédio sexual e moral contra mulheres, de modo a naturalizar essas violências numa sociedade que ainda convive com o machismo e a misoginia, que são geradores de violência de gênero. O texto da Convenção 190 já foi encaminhado à Câmara dos Deputados pelo presidente Lula. O tratado só entra em vigor no Brasil após aprovação pelas duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado.